Olha aí, ó, beleza aí, ó. Vamos, vamos, vamos. É igualzinho, Gal. É torcer pra ter pego uns conchete, mano. Não, agora não é possível, hein? Meu boneco tá igualzinho eu, né, lindinho? Até assusta, né? Meu amigo. Depois tem que fazer com calma, o segredo tá na luz, lindinho. Você tem que tirar as fotos com bastante luz, velho, senão não dá. Caramba, é várias quadras disso, tem a galera que joga, hein? Ué, olha os caras. Olha o pivôzão dos caras, hein? Que isso, mano, hippie, hippie. Nossa. A gente tá um ponto a menos na média. Bora jogar o fino, galera? O fino, vai minha saideira, o fino. É minha saideira. Ô, Fena, ô, Fena. Nossa. Ué, os caras é tudo zerado? Que isso? Olha o cara. Que isso? O cara tá metendo madeira. Que isso? Que isso, mano? Como é que faz isso? Que isso, cara? Eu não sei fazer nada, não. Olha o Limeia no meio, olha o Limeia. Ó, a gente é mal humilde, cara. Olha lá. Meu dão, meu dão. A gente é mal humilde, cara. A gente nem tem músculo, né, cara? Você pra lá, você pra cá. O Austin. Eu não sei fazer nada, mano. Não sei fazer nada. Olha eu olhando pro nada, cara. Olha o Limeia. Como é que vocês giram? Como é que vocês giram? O analógico direito, show off. Meu Deus. Vai, Limeia. É tu, Limeia. Começou. Beleza, Limeia. Que isso, Limeia? Ó, já tá aí, vacilando. Que isso, pimba? Ah, ó. Ó o Vitinho. Ó o Vitinho. Ó o Vitinho. Cara, essas câmeras mudando, não curte muito não. Meu Deus. É, cara. Nossa. Lembra de cada um marca o seu, tá ligado? Aparece no começo quem você tem que marcar. Aparece? Tudo que eu tenho que fazer. É muita gente agora, né? Ah, não mais, não mais. Não foi? Eu fiquei três segundos no garrafão. Ah, foi um braço. Aqui vendeu. Aqui vendeu. Agora, ó. Quem se tiver perto é quem se marca. Todo esse tempo pra você ficar três segundos no garrafão. Eu esqueci, cara. Ó, não pode ficar... Ah, Vitinho. Tentou fazer falta, tentou roubar? Não tenta não, hein? Não tenta. Não, só quando tiver tracejadinho, o círculo em volta dele. Ataquela vez, né? É perigoso de novo. Ó, tá acabando o tempo. Segura. Ele vai ter que forçar, ele vai ter que forçar. Ele tá sofrendo. Beleza, beleza. Beleza, noitrou. Ele vai tremer, ele vai tremer. Aperta aqui, 22. Eu sou de basquete. Cara, não tenho mesmo. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Au! Errou de novo, ó. Peguei o rebote. Beleza. Ó, tem lá na frente, tem lá na frente. Botei pro Lauks. Belo passo, falaram aqui. Entrei. Boa, boa, boa. Péssimo. É meu, é meu. É meu, é meu. É meu, é meu. É meu, é meu, é meu. É meu, é meu, é meu. Beleza, vamo, 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 distribui. A balada, senhor. Foi de dois, foi de dois. Foi de dois, podia ser pior, né? Sim. Nossa, que coisa! Se tentar entrar, ele rouba. É, tem que ter espaço. Nossa. Que delícia, cara. Nossa senhora, velho. Não esquece, não esquece da maticação de viola, guys. Eu já fiquei feliz que eu consegui arremessar, velho. Você tá falando que tá 0x0, gente? Olha a mão, olha a mão. Não, tá 7x0, cara. Tinha metendo lindinho, cara. Olha a mão. Aí, ó. Dentro, dentro. Voltei. Caiu. Caiu, porra. Tô falando, velho. Relaxa. Correndo, cara. Mano, procura o Gal. Procura o Gal pra arremessar. Tô falando, eu tô arremessando. Se me procurar, eu... Eu vou te procurar, Gal. Pode me procurar, cara. Eu vou tá livre em algum lugar. É nossa, aí nunca... Ué. Calma, foi de dois? Foi de três, velho. Foi de dois, foi de dois. Vem, Vitinho. Procura o Gal. Procura o Gal. Procura o Gal. Penetra, penetra, penetra. Penetrei, vou fazer. Nossa, é nossa. Rejected. Nossa, velho. Que avalho, gente. É nossa. Bateu no meu joelho agora. Nossa. Pelo menos não é na vida real, lindinho. Pensa nisso, velho. Podia ser na vida real, tá ligado? Ser a bala. Sim, cara. Pura o L2 pra marcar. Mas o Vitinho tá armando o jogo, mano. O Vitinho não pode amar o jogo, mano. Tô soltando a bola, Vitinho. Passei. Aqui no meio. Aí, beleza. Beleza. Tamo faltando. 11 e 5. Não tá ruim, não, cara. Não tá ruim, não, velho. Tem jogo. Acaba quanto? É, são 4 tempos de 5. Tá no primeiro tempo. Ó, dificulta o arremesso dele. Pula junto. Cadê eu? A gente tem que pegar um rebote. A gente tem que pegar um rebote aí. Vem, 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 lindinho. Lá na frente, lá na frente, lindinho. Lancei. Ah, foi pro ovelha. Ovelhado? Contestado, contestado. É, arremessar com o cara em cima de você não vai cair, tá? É muito difícil. Ó, tem dois aqui. Cuidado. Nossa. Ó, tô no meio de... Ó, livrinho. Cuidado, é seu. Livrinho. Livrinho, livrinho, velho. Livrinho, livrinho. Ó, com o livrinho. Tá gostosinho, né? Ah, não era gostosinho. É lagadinho, mas é gostosinho, né? Não vai dois em cima. Ó, tem um sobrando ali. Eu fui, eu fui. Lindo, rebote. Eu vou, eu vou rápido. Ó, ovelhado, seu lado direito, seu lado direito. Ó, aqui, pra três. Lá na zona morta, ó. O cara tá sobrando mó conta, velho. Ó, aqui. Ah, e vocês tão muito... Tá muito congestionado aí, guys. Ó, vem, Vitinho. Abre o jogo. Abre. Voltei, Lox. Beleza, Lox. Beleza. Mano, vocês têm que ter uma... Tentar olhar o jogo. Esse Vitinho, ele tá toda hora sozinho pra chutar na zona de três ali. Ele tá toda hora, ele tá toda hora bem posicionado, velho. É que ele não tá aqui pedindo a bola, mas dá uma olhada que vocês vão ver. Tá. Tá. Ué. Ficou três segundos lá dentro. Nó. Ah, foi eu, cara. Foi mal, foi mal. Valeu, valeu, valeu. É bom pra prender, guys. Eu tenho noção, é. Eu tô parado mesmo assistindo o jogo. Tô vendo o que o Chet tava falando. Aí, beleza. Beleza. Belas hipóteses. Ah, contra a Tex. Vitinho, Vitinho. Caiu? Não, que mentira, velho. Foi no amarelinho, velho. Eu tô falando, não é... É que ali você precisaria de mais pontuação do range, tá ligado? Aquela da Insigne, né? Você tava mais longe que a linha. Ó, passou, lindinho, lá na direita. Vem, Vitinho, vem, Vitinho. Nossa, tá livre. Beleza, beleza. Vambora, tem jogo. Seis pontinhos, seis pontinhos. Lógico, seis pontinhos. Tá gostosinho. Tá gostosinho? Tá gostosinho. Vai ter que forçar. Ó. Beleza, acabou de sair. Marquei, marquei, marquei. É isso, é isso. Segundo tempo, né? É isso? É isso. Nossa, caiu, hein? Tem que apertar um pouquinho essa zona morta, tá? Vai, lindinho. Nossa. Ah, eu não consigo fazer nada, cara. Calma, calma. Se você apertar o R1, vai aparecer os botões que você tem que apertar pra quem você quiser mandar. Em cima da cabeça do jogador. Ah, o Vitinho perdeu a bola ali. Tem que sair mais, Vitinho. Fez a falta. Ele é ligeiro. É uma falta boa, na real, essa aí. Pra salvar a jogada. Salvou, aham. Hum, caiu. Nossa senhora. Passei. Isso. Vai, beleza. Vambora, 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 vambora. Que palavrão. Que isso? Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Tem que enterrar neles. Eterra nos marreco. Ué, o tobão é nossa? É nossa. Toma esse tobão aí, animal. Que isso? Vambora. Vitinho, vem, Vitinho. Rapidinho, Vitinho. Tá aí, livrinho. Ó, tempo a três. Do seu lado. Nossa. Nossa. Essa precisa do meio alto pra fazer esse passe. Nossa. Que abalo. Nossa. Ó, não, não. Assim, se você for ali, se tem que ter um cara dentro lá do garrafão, você não vai contestar junto com ele, porque você não vai ter corpo ainda, entendeu? Tá no ovelha, tá? Ó, pressa em são dentro. Isso. Não. Nossa. Nossa. Aperta o R1 e escolhe o cara que você vai tocar. Tá. É mais eficaz. Nossa. E não pode deixar esse cara de rift. Quem que tá marcando aí, velho? Caiu, porra! Vamos! Falando, cara. Falando, falando. Vambora, vambora, velho. Ele tá 16 só. Tá gostosinho. Quem tem que marcar esse cara é você, viu, o Lindinho? Mas a setinha tava lá na ponta, pô, cara. Então, mas é porque ele começa a puxar pra quem tá mais próximo, mas tipo, é armador contra armador, entendeu? Ah, entendi. Pode crer. Pode crer. Ó como é o arco dele. Ó do lado, né, o ovelha? Isso, linda. Lindo. Tomei o topo, mas falta. Nossa. Que isso? Falta, falta, falta. Vambora, vambora. Lindo passe, Lima. Olha, Chicago Mullins, né, velho? Boa, boa. Beleza, beleza. Nossa, ela é muito lagada pra arremessar aqui, velho. É duro arremessar com lag, velho. Eu acho que, né, velho. Ixi, eu tô meio frio, galera. Não precisa entrar no jogo. Me ajuda a entrar no jogo? Vamos. O armador aqui não vai fazer nada, não, ó. Agora eu coloquei no armador. Peguei. Peguei o rebote. Já bora, bora, bora. Vai, Vitinho. Já tem muita gente rotacionando o Gal. Aí, ó. Tá livre. Lindo, lance. Valeu, valeu, valeu. Boa. Nossa, tô frio também agora. Tem dois frios já, velho. Nossa, como que não entrou? A gente tá pecando na defesa, guys. A gente tá, tipo, tá uma casa da manha aqui. Vem, Vitinho, vem, Vitinho, vem, Vitinho. Nossa, ele vinha, né? Que avalo, cara. A ideia de ter que sair de dentro da faixa vermelha é da hora, hein? Saber o sinal. Deixou o jogo mais da hora, mais movimentado. Abriu um lá. Não fica todo mundo junto e vai receber. Aqui no meio, Vitinho. Beleza, Vitinho. Olha, Liminha, tá livre. Meu Deus, Liminha. Meu Deus. Meu Deus, Liminha. Que avalo, Liminha. Que avalo, Liminha. Tô marcando. Meu Deus, o cara tá batendo todas livres lá, velho. Olha, Liminha, é agora. Meu Deus, Liminha. Você acabou com o jogo, Liminha. Não é possível, cara. Você acabou com o jogo, Liminha. Você acabou com o jogo, Liminha. Você acabou com o jogo, Liminha. Você já rouba seis assim, cara. É uns doze pontos, cara. Eu não conheço nem guerra, não, né? E os caras vêm no contra-ataque e fazem, velho. Você não tinha o fato dessa porra de boneco, Liminha. Que porra de boneco. Por que você gastou o teu boneco, Liminha? Você gastou o seu bom dinheiro em vão, né? Vem to lose, cara. Ele vem em terra. Não faz nada. Não, mas ele tá... Vem, 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 vem. Isso. Tá aí, porra. É isso, caramba. Nossa, vamos achar o Lawkes e o Vitinho aí, velho. Eu tive que fazer essa faltinha, velho. Parar a jogada aí, ó. Nossa senhora. Olha o frango, mano. É o frango, cara. Olha ali, ó. Nossa, velho. Ô, Liminha, seu pai tá na arquibancada olhando o jogo, aqui, Liminha. Sempre tem um frango pra acabar com o Liminha, né? Não, lindinho! Que isso, cara? Ah, vocês tão... Abacalhou, 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 abacalhou. Ó, ó, ó. Não deixa o cara chegar. Ó, ovelha, ó, ovelha. Tem eu, tem eu. Tinha que cair, velho. Eu não acredito, velho. O passo é bom. O arremesso que foi um lixo. Não, eu ganhei até ponta aqui. Deu good shoot selection, tá ligado? Entendi. Mas o... Cara, foi a primeira que eu errei. Ó, aperta o R1. Aperta o R1, vê quem aparece pra receber e toca direto na pessoa pelo botão. Ó, passei, passei, passei. Linda. Aí jogou, aí jogou, aí jogou. Tem que puxar a marcação pro cara também, tá ligado? Ele tá com a bola, começa a correr pro outro lado que não seja a sexta. Eles só tão com a metade do placar. Dá pra chegar ainda, pô? Não, dá pra chegar. Dá pra chegar. Um NT. Quase que cai. Que cai era clipe, hein? Ó, o player do Ralph. Player of the Ralph, velho. Que moeda. Mais 25 ali. O cara é o dançarino, velho. E é o dançarino, mano. O cara fez 14 pontos já, cara. A gente tá com seis turnovers. É a perda da posse lá na frente. Antes do próprio arremesso, tá ligado? Tem que girar um pouquinho melhor a bola. Tocar antes do marcador chegar. Procura o gal livre. Procura o gal livre. Exatamente, por favor. Ó, eu marco o... Aqui, ó. Torna. O cara é meu. Foi nada. Ué. Ué. Time out. Tempo. Pediram tempo. Ué, no meio do jogo? É, posse de bola deles, eles podem pedir tempo. Mas aí, o que faz o tempo? É, eles estão ajustando alguma coisa, alguma posição, eles viram que travaram, estão querendo destravar. E acabou o tempo, acabou. Não. Ó, você tá vendo que ele perdeu o equilíbrio quando eu tava marcando ele ali? Aí, se tiver, o cara que estiver mais próximo aparece pra receber, que aí a gente consegue fazer a marcação dupla nele e tirar a bola dele. Ó, tem... Ó, o Limey aí. Olha, o Limey aí. É isso, Limey. Ah, é isso, Limey. É isso, Limey. Finalmente, finalmente. Você é o nosso marcador de pontos, Limey. A gente precisa defender um pouquinho. Beleza, 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 beleza. Vambora, vambora, vambora. Eu fico pensando muito, Limey. Beleza. Ah, God. Cara, você tem que compensar o arremesso, tem que soltar antes o botão, velho. É muito osso esse lag, mano. Nossa. Ó, fica... Tem que ficar coladinho no cara com o L2 apertado, velho. É. Ó, já tem uma ovelha lá na frente, ó. Ó, eu tô na esquerda aqui. Livrinho, livrinho. Só fazer. Só fazer. É isso, Limey. Você tá crescendo, Limey. Por isso que eu tô vendo aí, ó. Você tá crescendo, Limey. Por isso, vambora, vambu. Valeu, valeu. Ó, tira direito. Hum. Beleza, é nossa, é nossa, é nossa. Calma, calma, calma. Calma. Só 30 pontos à frente. Vamos focar? Vamos focar. Dá pra trabalhar isso aqui. Tá de ladinho, sim. Ó, eu vou penetrar ali, Limey. Você passa, tá? Tá. Vou penetrar aqui. Não, não. Espero penetrar. Isso. Vai vir. Ah. Beleza. É isso. É isso. Bela jogada, hein, guys. Toma, toma, Toco. Põe em mim. Ó, direita, direita, direita. Toma. Cadê o Gal? Cadê o Gal? Cadê o Gal? Vai, Gal. Green Machine, porra. Aqui é Green Machine, cara. Tem alma, porra. Tão falando. Vamos atrás, velho. Vamos atrás. Sua comigo, velho. Nossa. Ele tava muito livre ali. Tinha que acompanhar. Cuidado. Vamos lá. O verdinho ali. Ó, na direita, na direita. Ele foi pra ser. Não. Eu achei que o Vitinha fazia a cesta. Nossa, o Vitinha tava bem ali. Nossa. Nossa, sim, ó. Vamos lá, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Desanimar. Olha, Indinha, na sua, na sua paralela aqui, ó. Olha, lá na esquerda, sim. Indinha, na sua paralela. Beleza. Ó, calma. Toma. Tá marcado. Ó, 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 o Vitinha. Ó, o Vitinha. Vai, Vitinha, vai. Vai, Vitinha. Beleza, beleza. Jogamos bem, jogamos bem. Jogamos bem, jogamos bem. Ah, 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 ah. Ó, muito segura. É, nossa. Rebote. Nossa, quer ver? É, pra mim, tá marcando, ó. Ó, tu só... Ó, tole minha. Pelo passe. Valeu, valeu, valeu. A marcação tava muito perto, muito perto. Quando o cara ficar esperando o rebote assim, já segura com L2, que você mantém ele longe das seis. Peguei o rebote, vambora. Beleza, vambora. Já passei. Ó, vou tá lá na direita livre. Ó, o Vitinha de graça aí, ó. Beleza. Beleza, vambora. Limba. Você viu, a gente foi de uma falha deles agora. Mano, é aquele cara, o cabelinho branco é especialista em cesta de três, velho. Ele só vai bater pra fora, esse cara. Ó, tem na esquerda ali. Tem dois ali, ó. Ó, os oito segundos aí atrás, guys. Tem que passar rápido. Ah, tem isso, né? Tem, tem. Eu esqueci de falar, perdão. Você tem que sair de oito segundos ali. Hum, quase pegou essa porra, velho. É isso. É, os caras de cabelo branco, eles estão remissando de longe. Ó, passa isso. Tem no meio. Tô dentro, tô dentro. Nossa. Eu não vi que era eu que tava com a bola, mano. Que abalo, cara. É? Nossa, eu me confundi com outro boneco aqui, velho. Nossa senhora, velho. Meu amigo. Vou passar do lado. Ó o Gal, ó o Gal na zona morta. Que beleza de bola. Que beleza. Que beleza. Que beleza é isso. Eu tô falando, velho. Eu tô falando. Eu tô falando, lindinho. Eu também tô falando. Eu tô falando. Vai cair ele, vai cair ele. Beleza. Beleza. Não caiu, não caiu. Não caiu, beleza. Beleza. Já passa aqui, lindinho. Lindinho. Ah. Ó, foi um bom passe. Foi, foi sim. Beleza. Valeu, hein. Valeu, hein. Tô marcando o meu. Bela marcação quem tá marcando esse cara. É o Vitinho, né? Boa, Vitinho. Marquei o meu. Ó. A gente tomou, mas a gente marcou muito bem nessa jogada aí. Da hora. Foi da hora mesmo. Ó, de graça. Linda, time. É isso. É isso. Mano, Gal, já pode ir quando for sair com a bola. Tá. Eu vou pra você se eu tiver ali. Que isso? Aí o cara tá fazendo o que quer aí, ó. Nossa, é isso. É brabo. Não precisa receber aqui não, guys. Vem, Vitinho, vem, Vitinho. Falta no Vitinho. Eles tão sentindo crescimento, viu? Tão. Dentro, dentro. Linda. Nossa, que pecado. Que pecado. Ele tava com a marcação bem em cima. My bad, guys. Devia ter feito o fake. Como é que faz o fake? Você aperta bem curtinho antes dele começar o arremesso e solta. Lindo, ó. Tentou ali, ó. Se fodeu. Vambora. Põe ne mim, põe ne mim. Passei no Vitinho, Vitinho, Vitinho. Do seu lado, do seu lado. Isso. Tô tendo medo. Ovelhinho, ovelhinho, ovelhinha. Eu acho que eu não sei arremessar. Aqui. Tem medo. Zona morta, zona morta. Vai, ovelhinho. Ovelhinho, ovelhinho. Beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. God, God, God. Tamo aí, velho. A gente tá chegando esse tempo aqui, velho. A barcação tá pegada. A gente tá jogando com gente que nunca jogou também. Tem isso. Vai, toma aí, animal. Dorme aí. Aqui, ó. Na esquerda. Fez. Linda. Tô falando, cara. Tá aí, ó. Caralho, galho. Tá aí. Vambora, vambora, vambora. Esse quarto tempo aqui, ele motivou, velho. Que isso aí, rapaziada? Tem que acompanhar com L2, lindinho. Oi? L2, né? É. Se ele tiver muito marcado... Peguei. Beleza, vambora. Ó lá, sozinho, sozinho. Ó, ovelhado, ovelhado. Linda. Ô, Limi, esse boneco aí tem que enterrar, Limi. Esse boneco é grandão e não enterra, mano. Que porra de boneco é esse, Limi? Não enterra, Lau. E aí, Lau? Não, você tem que pegar a velocidade pra achar. Ali no low post, ele não vai enterrar mesmo. Você tem que ter o espaço da velocidade, entendeu? Esse é o post move, ô, 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 Lima. Tá. Na direita ali. Na esquerda, Lindinho. Passei, passei dentro. Passei, já tá. Vamo! Boa, boa. Vambora. Mano, vocês estão sentindo que a gente cresceu no jogo, né? Crescendo. Vocês estão sentindo que tá crescendo. Ué, aí deixa... Pegou o rebote, boa. Ó, tem pra três aqui. Peraí que o Vitinho abriu. Provelha. Vamos! É isso, Lili. Que é isso, velho? Tá aí, vambora. A gente tem que espaçar a quadra, tá ligado? Vocês que ficam na zona morta são essenciais. O Vitinho e o Gal, com esse bagulho de abrir a quadra, é muito bom, velho. Tô no meu. Beleza. Beleza, bora, bora, Lindinho. Tocou aqui. Ó, tô abrindo a direita. Eu perdi lá, Vitinho. Ah, não, não, não. Peguei de volta. Vem, vem, vem. Rápido, rápido, rápido. Ele vai tomar, ele vai tomar. Aí embaixo do carro. Paz. Paz, ovelhado. Isso, beleza, beleza. Mano, tamo chegando, cara. Tamo chegando, cara. A gente tá chegando. Tá 79 a 60, praticamente. Isso, aí meteu louco. Vambora, vambora. Peguei rebote, vambora. Já dei no Gal. Vem, Gal. Aí, ó. Pule minha. Ai, você tava livre. Meu Deus, você tava embaixo da cesta, minha. Percadinho, velho. Confia em Tully, minha. Confia em Tully, minha. Tá. Tu cresceu no jogo. Linda, linda. Recuperou bem. Ó, tá em Tully, minha. Aí, ó. Enterra nele, minha. Guerra. É isso, cara. É isso, cara. Uma enterrada humilde, né, velho? Humilde. Entendeu que aí você teve o drive pra cesta. Por isso que ele enterrou, tá ligado? Ah, vai escuder esse cara, não vai acertar, né? Nossa. É, só vai cair. Vambora, vambora. Vem, Vintim, vem, Vintim. Ó, aqui aberto. Lima, tem que... Cuidado. Só fazer, só fazer. Beleza, Lindy. Beleza, Lindy. Ué. Mano, a gente tem que tentar de três agora, senão é hippie. Trinta segundos, velho. É, eles tão metendo o local que melhorou pra falar que deixou, né, velho. É, mas é, mas a gente melhorou, velho. Não tá fácil, não. Testei. Bora, 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 bora. Vem, 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 rápido. Senão perde a bola. Tive que fazer, velho. Bola deles. Próximo jogo a gente ganha, velho. Acordou tarde esse. Beleza, beleza. Bora. Põe em mim. Põe em mim. Lá na frente, lá na frente. Lá na frente. Ó, tô aqui, para três. Green Machine. Green Machine. Valeu, valeu. Pega o rebote, é nosso, recomeça. Ou faz. Não! Que isso, Liminha? Que isso, Liminha? Você acordou pro jogo, cara. Enterrado. Beleza, temos mais uma chance, ó. Quatro segundos. Eu vou tá... Ué, é deles a bola? Vou penetrar aqui, ó. No gafão, no gafão, no gafão. Ô, velho. Isso. Beleza, velho. Oito-dois a meia-meia, velho. Tá aí um jogo, o placar... Honesto, velho. Honesto aí. Pegou, hein? Ah, bateu no bumbum. Honesto, né? Honesto, velho. Porque ele demorou pra acordar ainda, né? Demorou. Aí, ó. Quatorze pontos. Que nota vocês terminaram, guys? Pra ver a... Vai crescer agora as badges, ó. Tirei A. Tirei... Eu tirei A também. A mais. A mais. A mais, né? Vai, tiga, vai.